Fala aí rapaziada, dá uma atenção nessa cena de ponto do nosso 16-20, meus parceiros, prontinho pra botar pressão hoje, mas antes disso começando mais vídeos aqui no canal do Vitinho, então se você não é inscrito já se inscreve, se você não deixa o like ainda já corre aí embaixo, deixa o seu like, fechou família? Que vai tá me ajudando e fortalecendo demais aqui, mano, vai tá ajudando o YouTube a entregar os vídeos e também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo, vai tá te mandando aí, porque ele não tá mandando notificação pra muitas pessoas, fechou? Então caso pra você não aparece nunca aí, é porque você não tá fortalecendo o like no comentário aí, demorou? Então tamo aqui hoje com o Rick Nelson, mais uma vez, o bichão tá com o conjuntão dele aí novo, 113, daquele modelo, e tamo aqui com o 16-20, né rapaziada? Porque hoje a gente vai fazer um push, mano, que a gente vai pra um lugar ali, treta de andar, mano, o lugar é difícil demais de andar, mas pra nós nada é impossível, né? É doido a cabeça, né Rick Nelson? Não aguento mais não, chega Passando o preteador aí, pra andar na terra Foi tudo, foi tudo, as rodas já, chega, 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 chega Passou tudo aí, ficou no talento, hein? Oh, fi, o pai que dá o talento, rapaz Esse cara, dá um pulo aí então, vamos ver se ele dá tudo isso mesmo Opa, ai Quase caiu de boca aqui, velho, cuidado, hein? Ah, é que... Cuidado Nós passamos aqui, rapaziada, nesse posto, pra tomar aquele cafezinho da tarde e também dar aquele grau E o posto tá abandonado E dar aquele grau no caminhão, não é nada, abastecer aí Nós passamos o pretinho e vai na terra lascada ali, rapaziada Vocês precisam de ver a terra lascada Não é por nada não, macho, você colocou água aí dentro, tá? Do quê? Do tanque Você é louco? É, ué, ali é... Não, 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 não Não é bomba de combustível, é... É água? É que é, rapaz Vamos que vamos, rapaz Ah, vai bater? Vamos sair daqui fazendo aquela mídia, aquela cena Deixa eu pegar a frente aqui, aí E aqui bota pressão mesmo, rapaziada Aqui cruza a marcha, hein? Escuta os piados Você tá doido, 1620 vai com, mano Lambendo, rapaziada Espera o Rick Newell aí, tá atrás já Bora, fio Aqui vai botando, botando do lado que rala o queijo E hoje não vai entrar ali, mano Estradinha de terra Os caras falaram que esse pai ia tá mexendo lá, mano Tomara que não esteja mexendo Porque a ponte que tem pra passar lá, rapaziada Se os caras estiverem mexendo na outra ponte É ruim demais, mano Não sei se eu já gravei passando lá alguma vez Aí, mano Vocês precisam de ver, rapaziada É tenso demais, mano Então tomara que não esteja Mas se tiver também A gente vai ter que passar lá na pontezinha de madeira E vai ser couro do mesmo jeito Vai ser madeira de dar em doido Tá bêbado aí, mano? Tô Tá organizando um negocinho aqui Chama E a fumaça cobrindo na alta também, hein Cê tá doido, motorese Tava balançadinha de gabi antes Tame Vamos que vamos, rapaz Daquele jeito Não vou gravar na empresa lá, mano Mas assim que nós estiver carregados saindo de lá Eu já volto gravar pra vocês, certo? Porque tem lugar que os carambaçam, mano De ficar gravando Então eu já prefiro evitar Como ali eu fui duas vezes só Eu não conheço muito povo lá Então eu vou dar uma evitada Fechou, rapaziada? Mas assim que nós estiver saindo de lá Na estradinha de novo Vai ser marcha nas rec de novo Carregadinho E botando pressão Vamos pegar aqui já A entradinha aqui, ó A entradinha na Na roça já Na roça não, né? Aqui vai ser só estradinha de terra Por enquanto Tem nada de roça aqui Mas vamos que vamos E o Rick Nelson vem aí atrás, aí Tem gente que bota pressão Que esse 103, velho dele, aí Aqui é o Kuzi Minigame Oh, miniatura É o Kuzi Mini Truck, aí, né, amigão? É o Kuzi, aí, né, amigão? Um salve aí pro Kuzi Mini Truck, isso aí Oh, salva um aí, ó É o Kuzi, né, amigão? Vamos, rapaz Pontezinhas, né, essas pontezinhas aqui É moleza, rapaz Vocês vão ter que ver na volta Se tiver bloqueado Tomara que não Não tem ninguém aqui É, você vai ser de boa, né? Porque você não tem carreta Os caras tá mexendo Não, mas é a turinha do brinquedo aí, né? Qualquer balançada Eita Eita, bichinha Qualquer balançada vai eu e caminhão e carga E vai tudo embora pra dentro do rio Pelo menos você toma um banho, né? Ah, é, né? Eu sei que tá com a mesma roupa aí faz anos Você é louco? Olha aí, rapaz Só vendo os vídeosão passados aí O cara não tira essa roupa do couro Essa roupinha listrada dele, mano Tá louco Mas é isso Mano, vamos encostar lá, Rick? Bora, bora, acelera E, rapaziada Tá pertinho até Vou terminar de gravar aqui pra vocês E já eu volto aí, mano Pra nós estar Voltando carregadinho Botando pressão de novo Fechou, rapaziada? Então é nóis, mano É, rapaziada Saindo aqui Carregadinho daquele modelo Carregada aí de abacaxi E tal da coroinha E vamos que vamos, hein, meu parceiro Papo de uma quase oito horas agora, mano Acho que é umas sete e quarenta Ficamos o dia todinho aí pra carregar, mano Esse caminhão E carregou de banana Tá levando banana Tá levando banana atrás, hein Vê se pode, rapaziada Um cara desse Tá mais caro, né? Enchendo de banana Na traseira aí pra levar, ó É o contrato mais caro, né? Saindo aqui Daquele modelo Lá ele, né, rapaziada Ficar levando aí Por dinheiro atrás Sai, foda Olha lá, bicho Olha, meu trabalho, rapaz Não gostar, respeitar, por favor Seu trabalho não é esse Não Ficar levando atrás Por dinheiro É, banana Na carreta Uhum Sei não, hein Ixi Oi, oi O que? Tá chovendo? Bagulho, esse cara tá mexendo aí, não Esse cara tá mexendo aqui, ó Passa devagarzinho Nó, rapo Nós vamos ter que passar na pontezinha de madeira aí, ó Falei pra você que os caras provavelmente já tá mexendo, mano E agora? Tem uma pontezinha de madeira ali Mas você vai ver como é que é O bagulho não cabe nos nossos dois caminhões, não, mano Fazer o seguinte Eu vou passar Você espera A hora que eu terminar de passar Você passa, mano Não, demorou Você passa Se você cair Eu volto E passo por outro lugar Não, beleza É, tem a favela pra passar, mano Eu não passo de caminhão lá Ah não, beleza Entendeu? Como é que é? Eu que mando ali, rapaz Uhum Passar no bagulho Manda sim Manda ali, filho Caminhão não passa, filho Não tem espaço Ah tá, achei que os caras lá não deixavam, né, passar Ah, coitado Quero ver, bem, caiu Aí a pontezinha Ó a grossura, rapaz Dos pilar Mano Ah, assim que eu gosto Bora Ixi, Maria Gosta assim, é Nossa, rapaz Tô até vendo, mano Peraí que eu não encosto Eu não vou ter que dar uma manobrada aqui Não, não vai precisar, não Eu vou precisar Nossa, rapaziada Que medo, mano Fala choquinha Como? No chão? Vambora, rapaz Meu Deus do céu, mano Tem que passar como? Devagarinho, rapaz Olha isso Meu Deus do céu, mano Carregado e não vai como? Você tá doido, rapaz O bagulho tem que ser um de cada vez aqui Ai Mano, o bagulho parece que tá caindo, rapaziada Com medo de dar ruim nessa ponte, mano Do céu Ai, meu Deus Gente do céu, rapaz O bagulho é treta, mano Vamos de boinha Não precisa correr Tá acabando Tá acabando Acabando, rapaz Aí, agora nós saímos de lado aqui Pra não pegar o para-choque Já pegando Ai, meu Deus Vou parar aqui Vou esperar o Rick pra gravar ele, rapaz Nossa, ainda bem que nós vem antes de escurecer, mano Olha lá o Rick Nelson Porque se nós espera mais um pouco escurecer, mano Aí que nós ia passar nunca mais mesmo Vamos ver se ele consegue vir Deixa eu filmar Eita, os caça Nossa, que louca cena, rapaz Eita, peste Olha os aviões Vamos filmar o Rick, ó Vindo lá de trás Nossa, que susto que eu levei, mano Que os aviões vindo, rapaziada Olha o Rick E lá vem ele Lá vem o Marco, velho Ó Ele vem todo esse dinê, ó Só Bicho é medroso, hein, rapaziada Cagão demais, ó Olha a altura dessa ponte, mano Eu vou filmar ali de pertinho pra vocês A altura do bagulho Olha ele aí Ê, bicho, vai louco Eita, peste Nossa, moleque doido, mano Deixa eu filmar pra vocês ali, rapaz Olha isso aqui, mano Se cair dessa ponte aqui, lamentável Sobra nada, ó Sobra nada, dica de nada, meus parceiros Você tá doido, mano Mas não tem problema na cabeça Só pode Vambora, vambora, Rick É aí, cagou de medo ou não? Ah, que medo o que, rapaz? Não, veio todo mundo se tremendo Você viu os caças lá, né? Caçando eu, né? Você viu? Nossa, levei mó susto, mano Eu também, eu achei que era Bagulho mó Do nada Do nada os caras fazendo rasante aqui Eita Mais um pouco ia bater logo no caminho, ó Vambora, rapaz Mas é isso, hein, mano Conseguimos passar na pontezinha agora, mano Até nós chegar no destino dessa viagem Vai demorar Quem sabe no próximo videozão Eu não gravo aqui a continuação pra vocês Fechou? Então é isso, rapaziada Passa no posto também, mano Que eu vou precisar ir no banheiro, hein Demorou É, né? Cagou na calça Vai ter que tirar, né? Rapaz Mas é isso, rapaz Vamos acelerar Provavelmente no próximo video aí Eu trago a continuação dessa viagem aqui pra vocês Vou dar uma passadinha no posto ali Já vou no banheiro também Que na última vez Era na hora do almoço, hein Na hora do almoço não De manhã, mano Já é quase 8 horas agora Então é isso, rapaziada Você já não deu 8 horas, né, mano Então vamos que vamos Espero muito que vocês tenham gostado desse videozão Mais um videozão top aí pra vocês Passando aquela ponte O bagulho quase deu ruim na ponte de madeira, hein, rapaziada Cê tá doido Se desse ruim ali Era lamentável E o Rico tá com pressa pra ir no banheiro, hein Rapaz, o que aconteceu com o homem Mas vamos que vamos Se você não conhece o canal do RicoPlays Vai estar na descrição Corre lá e se inscreve Se você não conhece o meu também Corre aí no canal Tem vários videozão da hora de caminhão Se inscreve aí E fortalece no like, fechou? Tamo junto Valeu, falou Até o próximo videozão E eu fui! Tchau! 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 Tchau!